Seja bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseira. Seja bem-vindo à resolução da questão 24 da playlist de questões sobre probabilidade da Banca IBFC. Eu sou o professor Tiago e vou te mostrar como resolver a questão. Questão 24 da IBFC. Numa caixa vazia são colocadas 7 bolas vermelhas, 8 bolas brancas e 5 bolas azuis. A probabilidade de sortearmos uma bola dessa caixa que não seja branca é... Olha só, nós temos uma caixa. Dentro dessa caixa temos 7 bolas vermelhas, 8 bolas brancas e 5 bolas azuis. Como ele quer a probabilidade de não sortear uma bola branca, vai ser a probabilidade de sortear vermelha ou azul. Então nós temos aqui o seguinte, probabilidade, eventos favoráveis dividido pelos eventos possíveis. Os possíveis é a soma, no caso aqui eu tenho 7 com mais 8, 15, com mais 5, 20. O total aqui são 20 bolas. 20 bolas são os eventos possíveis. Eventos possíveis, os favoráveis, como eu quero que não seja branca, ou vai ser vermelho ou vai ser azul. No caso, 7 com mais 5, 12. E como eu quero o resultado em porcentagem, aqui nós temos as respostas todas em porcentagem, multiplicamos isso aqui por 100. Então 0 vai com 0, vai ficar bem simples aqui o nosso cálculo. Probabilidade, 12 por 2, 12 por 2 dá 6. 6 vezes 10, nós vamos ter aqui 60%. Essa é a probabilidade de sortearmos uma bola dessa caixa que não seja a branca. Então a alternativa corta da questão, letra D. 8 de, 12 por 2, 12 por 3. 7 de, 12. 14. 14.